Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou voltando de Curitiba agora, estava com a câmera desligada, pensando, será que eu ligo a câmera, será que eu não ligo? Vocês não tem noção do que acabou de acontecer. Fui atingido por um pneu, na verdade um pedaço de um pneu, o cara que está vindo lá atrás com a Discovery, até reduziu. O pneu atingiu a moto, eu escutei o barulho, na verdade eu nem vi ainda se quebrou alguma coisa, vou ter que parar para ver se... Porque acertou na moto e pegou um pouco no meu braço. Não acho que tenha acontecido alguma coisa, mas eu escutei o barulho e já segurei firme no guidão, sabia? Estava passando do lado de um caminhão, sabia que não ia vir coisa boa. E o pneu se espedaçou inteiro e acertou na moto. Ainda bem que não aconteceu nada demais. Eu estou descendo a serra bem chutado, porque eu não quero descer ela à noite, porque aqui é muito perigoso, o caminhão perde freio, acontece de tudo aqui. Então eu estava descendo em velocidade máxima, justamente para fugir desses perrengues que a gente passa aqui na serra. Meu, como eu me arrependo de não estar com a câmera ligada, mas também não tinha noção que poderia acontecer. Foi em uma subidinha ali atrás, o caminhão assim, a carreta, o cara da Discovery ficou para trás, a gente estava vindo junto praticamente. E eu não sei se atingiu ele também, mas pelo menos, eu acho que devia ter uns 80 centímetros mais ou menos, o pneu bateu aqui na frente. Então eu vou achar um refúgio aí e vou ver se eu paro para ver se de repente quebrou o farol, quebrou alguma coisa. Porque o pneu veio na... O cara chega nele, depois que passa o nervosismo chega a ser cômico. Mas eu vi aquele pneu vindo na minha cabeça. O cara ficou para trás mesmo, deve ter ficado assustado. Eu acho que era uma mulher que estava dirigindo aquele carro, porque estava... Estava de boa, me passou, eu passei eles. E eles devem ter ficado pensando, puta, vai acertar o cara, quer ver? Mas ainda bem que não aconteceu nada pior. E ó, está vindo nevoeira aí, era isso que eu queria fugir. Mas deu para levar um susto. Tudo que eu temia, né cara? Então, por isso que eu não gosto de descer essa serra aqui à noite, independente de ser de carro ou não. Porque tudo acontece aqui, galera. Teve uma... Vou contar uma breve história para vocês aí rapidinho, antes que eu pare para trocar a viseira. E para ver se de repente aconteceu alguma coisa com a moto. Mas acho que não aconteceu nada não. O farol está direitinho. Teve uma vez que eu estava vindo, descendo aqui a serra. No verão. Foi logo depois que eu me mudei para Joinville. E... Assim que eu cheguei em casa, fui ligar o jornal para ver, né? O jornal do almoço. E tinha recém acontecido. Ou seja, podia ter sido comigo. Tinha um casal descendo... Descendo de carro para o litoral para passar o... Final de semana na praia. Será que consigo pegar um top speed agora aqui? Acho difícil. Ela está cortando em 122. Eles estavam descendo para o litoral. E um caminhão container virou bem na hora que eles estavam ultrapassando o caminhão. E os dois morreram na hora. E... Eram pessoas da minha idade, assim. Meia idade, né? E, cara, aquilo me assustou demais. Porque eu tinha recém passado por aqui. Aqui é muito comum, para quem nunca desceu aqui, os caminhões perderem freio. Meu, acontece de tudo aqui. Então é isso justamente que eu estou tentando evitar. Quero chegar ao final da serra. Antes de pegar nevoeira ou anoitecer. Porque aqui é muito punk. É muito escorregadia também essa serra. Mas, olha. Foi um susto. Ainda bem que eu... Cara, assim. Eu não sei se andar de bike, fazer downhill, essas coisas. Se ajuda a gente a estar sempre atento. Porque eu desço as pirambeiras aí a milhão. E isso eu acho que me ajudou a... Bom, eu estou sempre atento. Mas me ajudou a ouvir o barulho. E já ficar atento, sabendo que ia vir coisa ruim por aí. E veio. O pneu bateu aqui na frente, ó. Deu para levar um susto. Eu vou parar no posto policial ali para dar uma olhada. Porque eu também estou com a viseira escura. Então, não é bom ficar... Ó, nevoeiro vindo aí, ó. Não é bom passar essa serra aqui com... Com a viseira muito escura. Então, eu vou dar uma encostada lá na frente. Trocar a viseira e ver se aconteceu alguma coisa com a moto. E aí, ó. E o nevoeiro pegou de vez, ó. Ó, lá vem o cara com a Discovery. Deve estar pensando... Que cara doido. É, galera. Não é fácil andar de moto, não. Não é fácil andar de moto, não. É cada coisa que me aparece. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa com a moto. Aconteceu. Agora, a moto está com os dois lados arranhados. Caraca! Está muito arranhado aqui, ó. E olha só. Isso aqui deve ser só... Pegou aqui, ó. Caraca, arranhou muito a moto. Ó aqui. E saiu aqui também, ó. Pegou aqui, arranhou um pouco. E aqui, ó. Bom. Pegou bem na frente aqui, ó. Está até arranhado aqui. Agora não vai dar para ver, mas... Chegar em casa eu vou dar uma olhada. Mas está tudo bem, galera. Está tudo bem. Espero que tenha dado para ver aí. Está tudo bem. Vou trocar a viseira aqui e vou me mandar para o meu voeiro peg. Bem, pessoal. A viseira era trocada já. Segui viagem. Amanhã eu vejo o estrago aqui, ó. Melhor não ficar parado na meia da estrada aqui também, que é meio perigoso. Amanhã eu vejo direitinho o que que deu, mas... Graças a Deus não aconteceu nada. E agora o nevoeiro está pegando aí, ó. Era isso que eu estava tentando evitar. Mas vamos seguir viagem. O bagulho é louco. Agora eu vou ter que abrir as viseiras, porque... A viseira não, as entradas de ar. Porque vai começar a embaçar agora. Acho melhor deixar a câmera ligada também por segurança, né? Vai que de repente... Pô, e ainda bem que assim, ó. Foi por Deus mesmo. Eu estava passando do lado do caminhão. Eu não estava atrás dele, colado, como eu estou agora aqui esperando um espaço para passar. Eu estava passando ele. Ele puxou para a terceira pista. E eu fui para a segunda, porque aquela Discovery, eu acho que é Discovery, eu não sei. Aquela Land Rover branca que passou ali. Ela estava me acompanhando. A gente ia e eu passava, ela me passava. Na descida eu passava ela. Ela me passava nas subidas. E ela estava um pouquinho mais atrás de mim. Então eu falei, eu não vou para a terceira pista, porque agora é subida. A N-Max não vai conseguir acelerar. Então eu fico na segunda pista, o caminhão foi para a primeira. E eles iam me passar na terceira pista. E eu acho que, eu acredito que deve ser uma mulher, porque estava devagarzinho. E ela deve ter tomado um cagaço também. Desculpa, perdão na palavra aí, mas deve ter tomado um susto. E agora eu vou ter mais um motivo aí para adesivar a N-Max, porque agora ela está arranhada dos dois lados, né? Então, aí é o nevoeiro forte, galera. Essa parte aqui é complicada. E eu acho que nesse ponto o farol de LED não ajuda muito. Ele fica pior. Porque ele ilumina, ele ilumina muito o nevoeiro, né? E galera, aqui é uma região que sempre, sempre, sempre tem nevoeiro, independente da época. Já teve vezes de eu sair de Curitiba. Bom, eu falei no outro vídeo aí anterior, né? Sair de Curitiba, não vamos dar sorte para o radar? É, é isso aí. De sair de Curitiba de noite e ter que vir olhando no GPS para saber se eu estava no lugar certo na pista, porque não se enxergava nada. De tão denso que era o nevoeiro. Agora, aqui tem que sempre ficar muito atento, é com o caminhão que perde freio, né? Olho na pista. Tudo quanto é tipo de coisa acontece aqui. Mas eu vou parar de falar um pouco, porque a viseira está ficando embaçada, como a temperatura diminuiu muito agora. Olha como o farol de LED não é bom no nevoeiro. Mas é isso aí, galera. Vamos seguindo com calma. Com calma? Não, vamos acelerar para ficar radical. Não, zoeira. Porque é uma curva muito perigosa. Se tiver um óleozinho na pista, já era. Preciso chegar vivo em casa, galera. Minha mulher está me esperando. Mas eu confesso para vocês que de carro eu descia chutado, porque eu já conhecia, né? Sabia onde tinha buraco, onde não tinha. Fazia esse percurso praticamente todo dia. E aqui os carros costumam descer muito chutado também. Eu fazia isso, né? Então de moto eu tenho que ficar mais atento. Meu, e são 5h53 da tarde. Olha o breu que está. Breu total. Cara, eu fiquei pensando se aquele pneu tivesse pegado na minha cabeça. Tinha me derrubado. Na verdade pegou na roda, pegou na frente da moto, né? Só que eu segurei firme na hora. Não pensei em nada. Sabia que não estava vindo carro atrás. Só a Discovery que estava vindo aqui do meu lado. Então eu não me preocupei muito de frear. Por isso que a galera me critica aí por eu andar com o dedinho aqui, ó. No manete de freio. Mas isso já vem do mountain bike, galera. Então eu não fico puxando freio nem nada para gastar pastilha. Mas eu estou sempre com a mão no freio. Quando eu ouvi o barulho, já freiei. Sabia que ia vir alguma coisa. E aí só vi aquele pneu voando na minha direção. Mas é isso aí. Vou encerrando o vídeo por aqui. Vou deixar a câmera ligada. Qualquer novidade, estamos aí. Está embaçando a viseira, caramba. É água. Ó, foi aqui que o casal, o caminhão virou em cima deles. Muito punk esse tipo de coisa, galera. Morrer assim por imprudência dos outros. Vamos passar milhão no radar? Adoro isso. Tchau, radar. Pessoal, sabe o que eu acabei de passar aqui no pedágio? No último pedágio de garuva? Sabe o que eu fiquei pensando? Eu me safei desse negócio aí por questão de 15 minutos. Porque faz pouco tempo que aconteceu e já está um breu total. Eu teria, se eu estivesse um pouco na frente, eu teria sido atingido na cabeça. Ou se eu estivesse mais atrás e o pneu tivesse caído, eu não teria enxergado nessa escuridão. Então eu estava, digamos, no lugar certo, mas no lugar menos pior. Porque pegou na frente da moto, não acertou em mim e eu também não passei por cima. Podia ter passado por cima. E aí, nesse breu total aí, aquele pneu preto, eu não ia ter enxergado. Então, só a proteção de Deus mesmo aí, agradecer a Deus todo dia por proteger a gente. E eu acho que a Land Rover está ali na frente. Acredito que seja ela. Não, não é. Acho que é um sedã. Já deve estar longe já, porque aí não fui trocar a viseira e tudo. Mas é isso aí, faltam 39 quilômetros só para chegar em casa. 39 quilômetros para chegar em casa. O pior da serra eu já passei. Então é isso aí. Foi muita sorte. Eu cheguei a ligar a câmera uma hora e depois desliguei. Falei, ah, está pouco movimento, vou deixar desligada. Vocês teriam, putz, ia ser o... O vídeo do ano. Aquele pneuzão vindo aqui na minha frente, ó. É uma pena que arranhou a moto, mas menos mal. Vocês viram, cara, não dá seta nem nada, né? Acho que nem deve ter olhado também. Olha aí a Land Rover aí que eu estava falando, ó. Era esses aí que estavam atrás de mim. Quase cheguei junto com eles ainda. Só que eles no conforto e eu não. Tchau. 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 Tchau.